Música 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 Seguem luchinho que quem se vê vê Arre, oim, coi, não! Seguem luchinho que quem se vê vê Seguem luchinho que quem se vê vê Oim, bila, renna, yandu-nudu-va-se-ya-g-de Bila, renna, yandu-nudu-va-se-ya-g-de Meio, douta, hê-lo, ele, kal-tu-bande Mul, 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 mul Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe! Mãe, 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 Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! o a a a a a a a o 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